Sim, é isso mesmo que você leu no título, a Netflix está sendo cancelada por causa de One Piece. A Netflix é a maior plataforma de streaming de séries, filmes e animes do mundo todo. Isso não é surpresa pra ninguém. O lucro que a empresa tem todo ano é gigantesco. Se eles quiserem, os donos podem literalmente nadar em uma piscina de dinheiro, embora isso não seja nada recomendável. Porém, nem sempre a Netflix esteve em uma fase boa como essa atualmente. Há alguns anos atrás, ela estava passando por uma grande crise, com uma alta perda de assinantes, tendo até mesmo que demitir muitos funcionários. No entanto, houve um lançamento feito pela Netflix que simplesmente impulsionou mundialmente o número de novos assinantes da plataforma, fazendo com que todo o cenário de crise começasse a enfim mudar. E esse foi o lançamento de One Piece. E é óbvio que One Piece não foi o único lançamento que fez com que a Netflix saísse desse gigantesco buraco. Mas também, não há dúvidas que One Piece foi um dos pitipais responsáveis por aumentar de forma estrondosa a popularidade da plataforma. Basicamente, One Piece foi um dos agentes que conseguiu salvar a Netflix do fracasso. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Um anime conseguiu impulsionar uma plataforma gigantesca como essa. Com o passar do tempo, a Netflix foi lançando cada vez mais conteúdos de One Piece no seu catálogo. E isso fez com que cada vez mais, a plataforma ganhasse novos assinantes. Estava indo tudo bem, até que algumas coisas foram acontecendo. E o público, principalmente aqui no Brasil, começou a se irritar. E uma grande onda de reclamações, cancelamentos de assinaturas, hate, foi crescendo sobre a Netflix. E atualmente, por mais que ela seja a maior plataforma de streaming de séries do mundo, ela também está se tornando cada vez mais, a plataforma mais odiada. E essa semana, até mesmo está rolando um tipo de cancelamento nas redes sociais em cima da Netflix. E tudo isso, causado muito por causa de One Piece dublado. Nesse vídeo, eu vou te explicar com detalhes, tudo o que está acontecendo. Se você é um assinante que usa a Netflix, também é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Pois é muito importante você descobrir e entender algumas coisas que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, que One Piece é o anime mais popular da Netflix, isso não há dúvidas. Mas uma coisa que muita gente não sabe, é que One Piece, na verdade, é o lançamento da plataforma que mais fez sucesso, dentre todos os outros. O próprio live action da série, foi o top 1 dos mais assistidos em mais de 100 países, superando todos os outros lançamentos da história da Netflix. Até por causa disso, a plataforma até mesmo já confirmou a segunda temporada. É aquela coisa, se dá dinheiro, eles fazem mais. Basicamente, pensem que One Piece é a melhor vaca do curral. Só que ao invés de dar leite, ela dá muito dinheiro de dentro dela. Nesse caso, a Netflix seria o cara que tira dinheiro dessa vaca. Uma coisa vocês podem ter certeza, a Netflix vai sugar tudo o que pode de One Piece. Até porque, essa é uma das leis do capitalismo. Então, diante de tudo isso, já deu pra entender que a Netflix já lucrou horrores com One Piece. Uma gigantesca parte dos assinantes da plataforma só é assinante por causa de One Piece. Isso até parece ser meme, mas é literalmente isso. E claro, atualmente, a Netflix possui uma gigantesca lista de animes em seu catálogo. Muita gente só assina a Netflix pra poder ter acesso a One Piece e a esses outros animes. Inclusive, quase todo mundo que tá nesse vídeo é assinante da Netflix por causa dos animes. E é exatamente por causa desse motivo que a Netflix vem passando por tantos cancelamentos ultimamente. Calma que eu vou te explicar. Já que uma gigantesca parte da plataforma é composta por um público que só tá lá por causa dos animes. E tendo em mente que o gigantesco lucro da plataforma vem todo por causa desses animes. O rumo óbvio da plataforma seria entregar cada vez mais animes para o público, não é mesmo? Só que tá acontecendo literalmente o contrário disso. Há uns tempos atrás, todo santo mês a Netflix fazia questão de lançar muitos animes novos. Lançando também muitos novos episódios e animes que já estavam na plataforma. Agradando e muito o público. Principalmente o de One Piece. Que a Netflix sempre costumou lançar uma enxurrada de novos episódios. Só que quando vamos ver o cenário atual, é completamente decepcionante e triste. Olhemos a lista dos lançamentos desse mês de agora, o de dezembro. Literalmente, só tem um anime na lista. Que são os novos episódios de One Piece. Além de ser extremamente decepcionante ver que diante de uma lista inteira, a Netflix só tem um lançamento que diz respeito aos animes. Quando vamos ver a quantidade de episódios novos de One Piece que estarão sendo lançados, o negócio fica ainda mais decepcionante. Eu tô focando em One Piece aqui nesse vídeo porque esse é justamente o público mais atingido por essas decisões erradas da plataforma. Literalmente, após meses de espera do público por esses novos episódios, a Netflix decidiu lançar apenas 23 episódios. Ou seja, todo mundo esperou por todo esse tempo apenas para receber migalhas. E a parada toda fica ainda mais complicada, pois todos sabemos que o One Piece dublado já possui uma gigantesca quantidade de episódios já prontos para serem lançados. Pra vocês terem noção, há mais de 200 episódios já dublados. Os dubladores do anime já estão fazendo até mesmo a dublagem dos arcos que estão lá na frente na história. E mesmo possuindo tantos episódios prontos, a queridíssima Netflix só vai lançar 3. Diante de tudo isso, eu faço das palavras do ViniTSZ as minhas. Empresa multimilionária oferecendo só migalhas. E é literalmente isso. Depois de lucrar tanto com o público, a plataforma simplesmente está apenas dando o mínimo para o pessoal que está lá só pelos animes. Nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá e etc, a quantidade de animes é grandiosamente superior à de países como o Brasil, por exemplo. Lá, até mesmo o One Piece já está chegando perto do arco de Marineford. Enquanto aqui, ainda nem foi lançado o arco de Sabaude. É como se a plataforma estivesse realmente preocupada apenas em agradar alguns países. Enquanto o resto, bom, continua sendo apenas o resto. É realmente muito triste ver tudo isso acontecendo com o público de animes aqui do Brasil. Mesmo o público brasileiro, tendo sido um dos principais responsáveis por elevar o hype de animes como o One Piece, ainda assim, a plataforma não se importa em entregar mais conteúdos para os assinantes brasileiros. E esse é até um dos motivos que vem fazendo com que tanta gente venha migrando de plataforma. Um público enorme. Simplesmente já largou a Netflix e partiu para outros serviços de streaming como o HBO Max, Prime Video, Starplay, Disney, etc. Eu realmente espero que no ano que vem esse cenário mude e a Netflix volte a entregar uma quantidade aceitável de novos conteúdos de anime. Principalmente em relação aos novos episódios de One Piece. E não podem esquecer que One Piece foi um dos principais responsáveis por salvar a plataforma do fracasso. Mas agora eu quero saber de você o que acha de tudo isso. Acha que a Netflix está vacilando bastante ou você está feliz com a plataforma atual? Você já migrou para outra plataforma? Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha da Netflix, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E não mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!